Ao som do Kiko Davila, ela tá sensacional Ao som do DJ do Jota, ela tá sensacional Ao som do Jota vez, ela tá sensacional Desce o cachorro tá rebolando, desce o cachorro tá rebolando Desce o cachorro tá rebolando Ao som do Kiko Davila Esse é o MG do TQR! Desce, 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 desce Pironha vem foder, pironha vem foder, pironha vem foder, pironha vem foder Soca tantos a buceta, soca tantos a buceta, soca tantos a buceta, até deixar você mancar Pironha vem foder, vem pートom a mano, pironha vem foder, vem pートom a mano Vai começar o pega, 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 pega Eu puxo seu cabelo e te chamo de malomba Pega, 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 pega Pega, paulo da chereca Pega, paulo da chereca Pego na toa xereca Pego na toa xereca